Eu vou ler aqui, eu vou pregoar. Embarco de declaração no recurso eleitoral de número 06008579-2020-606-0059. A origem, Pedra Branca, relator, juiz Davi Sombra, professor, ou seja, o relator original era o doutor Escoça Fava. Embargando, Antônio Igóis Monteiro Mendes, advogado André Garcia Xerê Silva, L. Parente Vasco Sérgio, Lívia Chaves e Lívia Chaves. Embargado, com ligação, renovação e trabalho, e Daniela Lúcia Cavalcante Machado, advogado Sérgio Beimar, Casa do Santo Júnior. Embargado, Ministério Público Eleitoral, assurtei de base de declaração, oposto contra a decisão que negou o provimento ao recurso eleitoral e interferiu o registro de candidatura. Eu concedo a palavra ao eminente relator, no caso, o doutor Davi Sombra. Obrigado, senhor presidente. Faça a leitura do relator, é só uma página. Trato usado de recurso de imagem e declaração, do presidente, oposto pelo senhor Antônio Igóis Monteiro Mendes, em fase de acordo proferido para chegar a recurso eleitoral, que negou o provimento ao recurso manejado pelo óleo embargante, mantendo a certeza que vai gastar, na qual um deferiu o registro de candidatura do óleo embargante, candidato ao cargo de prefeito do município de Tela Branca, nas eleições municipais de 2020. O julgamento do recurso eleitoral entendeu a chegar a recurso que a certeza proferida nos dados do mandato de segurança, antes de 12.56, que o estudi tem um bom ano de 2009, mantém rígido o processamento da representação, determinando a anulação, torçalmente o ato que determinou o recebimento deste. Isso porque, quando o sorte asseverado pelo doutor magistrado de CTC e do mandamos, a juíde forma irregular à Câmara Municipal, quando afastou o denunciado barra impetrante, pois, conforme é previsto no indigitado decreto-lei, o legislativo municipal só pode afastar o prefeito ao final do processo jurídico-político de cassação do mandato, pois, no referido decreto que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, não há previsão de afastamento provisório, mas apenas definitivo, conforme se verifica no artigo 5º, 6º, do mencionado decreto. Deixa feita. Entendeu a chegada a curte que, sendo a renúncia o ato do mandato eletivo do impugnado, após a oferta de representação por infração à Constituição Federal, e a neogântica do município pela sua ineligilidade, nos tendo no artigo 5º, inciso 1, alineado o artigo da lei complementar B, 4, mais 90, correta, portanto, se mostra a certeza mais gastada que julgou o procedente a ação de impugnação de registro de candidatura, e, consequentemente, pelo indeferimento do requerimento de registro de candidatura do senhor Antônio Góes. Em sede de margem de declaração, o senhor presidente de margem, alegou, em resumo, primeiro, contradição quanto à interpretação utilizada para aferir os critérios do artigo 1º, inciso 1, alineado K, da lei complementar B, 4, barra 90, acerca da existência de afronta a dispositivo da Constituição Federal, Constituição Federal ou lei orgânica do município. E, segundo, omissão quanto ao exame da tese acerca da exata extensão da decisão proferida no mandato de segurança de número 060012-56-31. E, terceiro, omissão quanto ao enfrentamento da tese acerca do defeito da extunção da decisão proferida no mencionado mandato de segurança. Em parecer, a doutora procuradora e regional eleitoral desta corte opinou pelo não provimento dos embargos, requerendo ainda a correção de três treinamentos do acordo, por vir um braço, erro material, que em nada afeta a compreensão da decisão na ida. É o relatório, senhor presidente. Como não tem inscrição de sustentação oral, a vossa excelência pode continuar o voto. O presente recurso merece ser conhecido, desde que apresente os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a adequação e a interpretividade. Conforme relatado, trata os áudios de recurso de embargos e declaração aposto pelo senhor Antônio Góes em fase do acordo proferido por esta grande corte eleitoral no ID 82-92777, que negou o provimento ao recurso manejado pelo oral embargante, mantendo a certeza que vai gastar na qual interferiu o registro de candidatura do oral embargante, candidato ao cargo de prefeito do município de Pedra Branca nas eleições municipais de 2020. No caso em tela, a decisão embargada foi aumentada no seguinte tema, que eu trago a entrega da emenda, peço o verinho para não ler, e continuo, presidente. Tem série de imagem declarada. O embargante alegou em resumo, a contradição, como já tinha dito, a contradição quanto à interpretação utilizando para aferir os critérios do, resumidamente, do inciso K na lei complementar, meia compara 90, acerca da existência de afrontos da Constituição Federal, da Constituição Estadual, ou de alvo. Segunda, omissão quanto ao exame da tese acerca da exata extensão da decisão proferida no mandato de segurança, já mencionado. E terceira, omissão quanto ao enfrentamento da tese acerca do efeito da decisão proferida no mencionado mandato de segurança. Passa a nave de cada um dos itens embargados. Com relação ao primeiro item, aponta o embargante que houve contradição no deciso na medida em que, se é verdade que, abre aspas, a lei é clara e objetiva, fechada, no que diz respeito aos seus requisitos descritos no artigo 1º, que, se é uma lei é clara, da lei complementar 64,90, não há como se conceber, abre aspas, uma interpretação lógico-sistemática para se ultrapassar a clareza e objetividade da lei para enfrentar hipoteticamente os fatos da denúncia a dispositivos da Constituição Federal, estadual ou lei orgânica do município. Assim, assevera o embargante que o acordo é contraditório entre suas premissas internas a lançar mão de uma interpretação da norma que se paute em sua literalidade, a objetividade e clareza para determinado requisito, não se exigir o recebimento válido da petição e de uma interpretação criativa, lógico-sistemática, para o outro, que seria a infringência indireta e hipotética a dispositivos da Constituição Federal, estadual ou lei orgânica, de modo a estender o seu alcance, fechados. Pois bem, analisando atentamente o acordo em questão, o Verifício de Esquerda e a Igreja Corte analisou expressamente a matéria em destaque nos seguintes termos, abre aspas, desta forma, aqui o trecho do acordo, vou ler bem rápido, desta forma, resta patente que a petição protocolada pela cidadã Elis Regina Bauslin mostrava-se capaz de autorizar a abertura do processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do Distrito Federal ou da lei orgânica do município, conforme exige a lei complementar a 64-90. Neste caso, o presidente da lei, da mesa diretora, autorizou a abertura do processo de cassação, conforme se observa na leitura do parecer da Comissão de Justiça e do Decreto Legislativo 001-2019, o qual apontou como motivo desejador da abertura do processo infrações político-administrativas, afronta aos dispostos no artigo 4, inciso 4, sétimo, oitavo e décimo do Decreto-Lei 201-67, bem como aos princípios constitucionais que regem a administração pública, artigo 37, da Constituição Federal, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, examinando os fatos trazidos pela cidadã Elis Regina Bauslin, e utilizando-se de uma interpretação lógica e sistemática, a Câmara de Vereadores conclui pela infringência do impugnado às normas do Decreto-Lei 201-67, que trata da responsabilidade de prefeitos, normas da Constituição Federal de 88 e ainda da própria lei orgânica do município de Pai da Branca. Sem adentrar no mérito das irregularidades apontadas na denúncia, até porque este não seria o momento adequado, entendo correto que a Câmara de Vereadores possa sim analisar a denúncia e enquadrar num dispositivo jurídico adequado, examinando os pedidos a partir de uma interpretação lógica e sistemática. Ora, a denúncia versava sobre irregularidades em procedimento de licitação que recejaram superfaturamento de contratos administrativos e, por consequência, danos ao patrimônio público municipal, o que remete invariavelmente ao artigo 37 da Carta Magna. Assim, o processo licitatório visa resguardar os princípios constitucionalmente previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os específicos existentes no artigo 3º da Lei 8.666 barra 93, que são legalidade, moralidade, pessoalidade, igualdade, publicidade, eficiência, propriedade administrativa, vinculação de julgamento provocatório e julgamento objetivo. Assim, a meu ver, correto se mostra a certeza impugnada que acolheu o raciocínio de que as diversas irregularidades apontadas na representação oferecida à Câmara dos Vereadores violaram as normas constitucionais e ainda a lei orgânica municipal. Fechados. Esse é o trecho do acordo. E continuo, presidente, é bem verdade que o eminente culto relator originário apresentou entendimento diverso sobre o tema. Trago abaixo, por oportuno, um trecho do referido voto. Abriás, portanto, a subjunção da acusação deve ser feita e não por meio de interpretações extensivas e lações, desculpa, portanto, a subjunção da acusação deve ser direta e não por meio de interpretações extensivas e lações a alargar o conteúdo da norma que com certeza não foi a intenção do nosso gelador. Esse é o entendimento do TSE. Ameaço, os dispositivos que tratam das hipóteses de ineligibilidade por traduzir restrição ao exercício dos direitos políticos não comportam interpretação extensiva, não cabendo ao entepe suprir a eventual eficiência da norma do decreto legislativo que determinou a perda do cargo devendo prevalecer a legalidade estricta. Precedentes é recurso especial nº 23287 de relatório do ministro Fux. Fechado. No entanto, o entendimento não prevaleceu quando o julgamento final por esta custe. Desse modo, percebe-se que a contradição alegada pelo embargante não restou configurada. Por oportuno, vale transcrever, portanto, do voto proferido, trecho do voto proferido do doutor José Vidal Simoneto, que também integra o acordo embargado, está no ID 8292777, a partir do qual se vislumbra que este ao invés do tribunal claramente se manifestou sob a tese na hora ventilada pelo embargante, não havendo o que se falar em contradição quanto à interpretação utilizada para aferição dos critérios previstos no artigo 1º de Cisumalina K da lei complementar 64-90. Eis que os fatos sarrados na denúncia formulada junto à Câmara dos Vereadores restaram enquadrados em dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, e da lei orgânica do município. Senão vejamos, aqui um pequeno trecho autorindo o doutor José Vidal. Presidente, nesse caso, da inerangibilidade da linha K, a própria conformação do dispositivo, ela leva, obviamente, a pelo menos um exame preambular da seriedade da denúncia que foi feita. Essa denúncia havia uma consistência, tanto é que ela foi recebida, a admissibilidade dela foi aceita, a infringência a algum dispositivo da Constituição Federal ou Estadual ou da própria lei orgânica do município, para mim, parece muito claro, a Constituição Federal e a lei orgânica são normas de princípios. Desde a época da democracia grega, já se falava do direito constitucional ou constituição. Era a organização política do Estado, então, violações às atribuições funcionais políticas, políticas administrativas, do mandatário máximo de uma unidade federativa, é óbvio, é claro e evidente, que se trata de infringência constitucional clara, inclusive, há vários dispositivos aí relativos à licitação, à providade administrativa. As irregularidades que foram consistentemente tratadas na representação são todas dessa natureza, para mim, político constitucional de direito constitucional. Fechado. E continua, seu presidente. Olha, conforme o entendimento da jurisprudência, a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral é aquela verificada internamente no acordo, entre as respectivas premissas e a conclusão, e não entre julgados distintos ou entre o voto vencedor e o voto vencido, aqui, precedente do TSE, o especial eleitoral número 2437, relatório do ministro Fux, de 8 do quadro de 2016. Desse modo, continua, presidente. A diversidade e fundamentação entre os votos vencedor e vencido não pode ser invocada para configurar a contradição no acordo embargado. Também, a conclusão aqui do TSE, precedente do recurso ordinário 795, e relatório do ministro K, puto bastos, 2712, 2006. E continua, com relação, seu presidente, aos itens 2 e 3, quais sejam, do embarque de declaração, quais sejam, o item 2, omissão quanto ao exame da tese acerca da exata extensão da decisão proferida no mandato de segurança de número 006-00012-56-31-2019, bem como a omissão quanto ao enfrentamento da tese acerca do defeito da decisão proferida no mencionado mandato de segurança, verifique-se que o acordo embargado enfrentou expressamente aludidas matérias de defesa, não deixando qualquer margem a omissão alegada, com somente trecho do acordo abaixo do transcrito. Pequeno trecho que eu vou ler bem rápido. Em suas razões, o exame sustentou recorrente que a petição que seja a abertura do processo de cassação na casidade nativa, careci de aptidão jurídica, reconhecida posteriormente nos atos do mandato de segurança 12-56-31-2019. analisando atentamente o interno da sentença proferida dos atos do mandato de segurança sendo descrito, o direito a acolher no mandato se referiu-se apenas ao procedimento da Câmara de Vereadores que afastavam então o prefeito cautelarmente, uma vez que, segundo o magistrado sentenciante, não poderia ter ocorrido na forma do decreto do lei 201-67. Trago abaixo, proposto no trecho do aludido de decisão. Aqui um trecho do mandato de segurança, posto de necessário ler, e volto ao trecho do acordo. Verifica-se que a sentença proferida dos atos do mandato ao qual declarou nulo o recebimento da denúncia não mencionou de forma alguma qualquer irregularidade na petição excejadora da abertura do processo de cassação, não havendo o que se falar, portanto, na argumentação do impugnado de que a sentença reconheceu a ausência de condição de procedibilidade da representação oferecida na Câmara de Vereadores. Nesse ponto, insta-severá que a causa de ineligibilidade prevista na linha K é objetiva, exigindo-se para a sua incidência apenas a renúncia ao mandato após o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infigência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da lei orgânica do Distrito Federal ou da lei orgânica do município. Logo, referida a lei não exige a validade do ato de recebimento da representação da Câmara de Vereadores, o que significa que o julgamento que anulou o ato de recebimento da representação é exarado nos autos de mandato de segurança nº 12-56-31-2019 não interfere na incidência da presente causa de ineligibilidade. Fechado. Ademais, continuo, presidente, também na leitura das notas taquigráficas das quais fazem parte o integrante do acordo e vai gastar, é possível extrair o mesmo sentido, se não vejamos a degravação do voto oral que proferiu naquela oportunidade. Então, a meu ver, o magistrado mantém o índio do protocolo da anúncia e a admissibilidade até quando ela não enseja o afastamento do prefeito. Então, dentro desse raciocínio, pela égide do inciso K, eu entendo que essa renúncia que ele efetivamente perpetrou, ela dá margem à ineligibilidade nos exatos termos da lei. Fechado. No mesmo sentido, vale transcrever trecho do voto proferido pelo doutor José Vidal Silva Neto, que também compõe o acordo lavrado, pelo qual se conclui que não houve omissão quanto ao exame por parte dessa corte acerca da exata extensão da decisão proferida no mandato de segurança já mencionado, nem como aos efeitos da respectiva decisão. Abre as, pequeno trecho aqui proferido pelo doutor Vidal. Quanto aos efeitos da decisão, aí do juiz de primeiro grau, não vem nem ao caso dessa decisão do juiz de primeiro grau. Para mim, não tem o menor efeito para a declaração, para o reconhecimento da ineligibilidade, porque a ineligibilidade é bem objetiva. A ineligibilidade fala de representação com potencial para causar o afastamento do mandatário pelo poder constitucional competente, no caso aí à Câmara dos Vereadores. Mas no caso aqui, para mim, está claro a subjunção a todos, a todas as exigências da linha K. E a decisão do juiz, ele somente se ateve à questão formal do rito. Em nada, ele alterou o problema da procedibilidade da representação que foi oferecida e foi recebida. Então, se o candidato, no caso aqui, além do mais, ele parece que renunciou antes mesmo do julgamento do mandato de segurança. Então, para mim, já estaria até preenchida a condição lá da linha K. Mas mesmo assim, mesmo considerando, eu não estou de forma nenhuma duvidando da legitimidade lá da decisão do juiz de primeiro grau, mas para mim, os termos da coisa julgada se limitaram a querer corrigir o processamento, o rito procedimental do decreto. Mas se não tivesse havido a renúncia, a Câmara dos Vereadores poderia perfeitamente continuar com a tramitação lá do procedimento de afastamento definitivo dele. Fechado. Logo, pelos termos citados acima, diferente do que foi alegado pelo embargante, o acordo em debate enfrentou expressamente essa questão, restando, inclusive, consignado no item 8 da respectiva emenda do julgado da regastrada, o seguinte, abre aço, ademais, a certeza proferida dos atos do mandato de segurança, número 12, 5B de 31, mantém rígido o procedimento de representação determinando a anulação tão somente do ato que determinou o recebimento deste. Agir de forma irregular a Câmara Municipal quando afastou o denunciado, barrigo petrante, pois conforme previsto de digitar o decreto-lei, o Legislativo Municipal só pode afastar o prefeito ao final do processo de política de cassação do mandato. O ato que determinou o recebimento da denúncia, no que diz respeito ao seu afastamento cautelar do cargo de prefeito municipal de Pedra Branca, durante o processamento da presente denúncia, disposto no artigo 2º do decreto-lei legislativo 201, barra 67, assim, a declaração de nulidade do decreto-lei legislativo 001, barra 2019, neste ponto, não importa em nulidade da representação em si, pois o efeito da nulidade atinge o ato anulado e os demais posteriores que dele dependam, e não todos os atos anteriores ao declarado nulo. Fechados, assim, na esteira da doutra procuradilha regional eleitoral da Chagreja Corte, abre ação, analisando-se os embargos de declaração apresentados, observa-se claramente o intuito do embargante de rediscutir matéria decidida no acordo recorrido. Fechados, como se sabe, os embargos de declaração com certeza de fundamentação vinculada, somente são cabíveis quando houver a escuridade contra a adição ou a missão no acordo, conforme o artigo 275 do Código Eleitoral em 2022 do CPC, não sendo possível, portanto, a utilização da chave e reclusão para a discussão do médico. Aqui eu trago alguns precedentes desta coisa no mesmo sentido, seu presidente já me encaminhou para o fim, ademais, quanto à propositura dos presentes e bargos de declaração para fim de precaixonamento, é necessário que as partes tenham se pronunciado sobre uma questão objetiva de precaixonamento a qual este tribunal não tenha apreciado ao proferir o acordo e que tenha havido alguma contradição de seguridade ou omissão do mesmo, a fim de que se possa utilizar os presentes e bargos de declaração para fim de precaixonamento, que não foi o caso de precação. Desse modo, eu também trago precedentes nesse sentido e nesse sentido, concluo, seu presidente, que o acordo atacado se encontra suficientemente fundamentado não padecendo nem de qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, o que inviabiliza a utilização dos embargos de declaração para fim de precaixonamento. Por fim, assiste a razão a doutra Procuradoria e a Jornal Eleitoral da Chega de Acorte do sentido de que houve um material em um pequeno trecho da emenda, abaixo destacado, uma vez que o recurso foi conhecido e desprovido, devendo ser a emenda alterada para o seguinte teor. Na verdade, faltou, ficou o recurso conhecido e provido, faltou colocar o desprovido. Foi esse pequeno erro material que eu estou corrigindo aqui nesse embarque de declaração. Então, somente isso. Deixa feito o voto pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração ou não virlumbrar vício de omissão, obscuridade ou contradição. Contudo, diante do erro material do pequeno trecho da emenda do acordo, voto pela sua simples correção sem modificação do julgado. E a parte positiva do desembargo do Inácio ficou assim, antes do exposto, em consonância com o parecer da doutra procurada do Língua Regional Eleitoral da Chega de Recurde, voto pelo conhecimento do presente recurso de embargos de declaração, mas para negar nem provimento, mantendo integralmente o acordo proferido por esta corte, que conheceu do recurso eleitoral intercosto e negou o envolvimento, mantendo-se na íntegra a sentença do juiz singular, que indeferiu o registro de candidatura do senhor Antônio Góes Monteiro Mendes. Ademais, diante do erro material da emenda do acordo do agachado, determina a correção do aludito trecho, sem ser já em modificação na conclusão do lugar, passando a emenda a ter o seguinte teor. A única palavra que alterou era de provir. Corretamente agora consta desse provir. eu fiz questão de consignar isso na parte final do meu voto em sede de baixo declaração. É a proposta de voto, Eduardo Inácio. Como vota o doutor José Vidal? Acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Doutora Camila Castro? Vista, senhor presidente. Pediu vista? Positivo. Vista concedida.